Ministérios essenciais terão menos recursos em 2020 do que neste ano. Apenas sete pastas não sofrerão cortes, que vão afetar áreas como educação, saúde e infraestrutura. Pois é, eu venho falando aqui já há muito tempo sobre o problema do tamanho do Estado brasileiro, o tamanho dos gastos, a quantidade de responsabilidades que a sociedade aceitou que fosse assumida pelo Estado e não tem dinheiro para fazer tudo. Na hora que o dinheiro acaba, aí é que a sociedade se depara com o tamanho do problema. Eu sempre repito aqui uma frase do economista americano Thomas Sowell, que ele diz o seguinte, a primeira lei da economia é a escassez, a primeira lei da política é ignorar a primeira lei da economia. Então o tamanho do Estado brasileiro, essa quantidade de gastos, foi em razão disso, de político achar que o dinheiro vem do nada e pode gastar como se não houvesse escassez.